Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receitinha de um doce super gostoso e o melhor. Ele é muito fácil para você fazer para o seu final de semana aquela sobremesa deliciosa, fácil, rápida e que rende bastante. Se você está com a criançada em casa, é uma ótima opção para vocês fazerem juntos, que eles vão adorar fazer essa receitinha. Então, bora lá para a cozinha comigo? Vamos? Bora lá! Então, para a nossa receitinha, vocês vão precisar de gelatina. Aqui eu tenho dois pacotinhos de gelatina. A minha aqui eu vou usar sabor morango, mas você pode usar o sabor que você preferir, tá bom? Aí aqui eu vou colocar 350 ml de água. Tem que dar temperatura ambiente essa minha água. E vou misturar com mais 350 ml de água. Estava fervendo aqui, acabei de desligar. E aí você vai misturar bem isso daqui, para ela dissolver. Essa primeira parte é facinho, né? É fazer uma gelatina. Com dois pacotes de gelatina com 350 ml de água fervendo e 350 ml de água temperatura ambiente. Aí você pega lá um pirex que você tem na sua casa e vai colocar a gelatina aqui. Coloca toda essa gelatina. Olha aqui. E você vai levar agora essa parte para gelar primeiro, para a gente poder dar continuidade na receita. Porque essa parte precisa estar bem firminha, tá bom? Então, eu vou levar para gelar. E a hora que ela estiver geladinha, eu volto para a gente continuar a nossa receitinha. Então, dando continuidade aqui na nossa receitinha. Aqui eu coloquei 1 quarto de xícara de água. E aqui eu vou colocar 1 pacotinho de gelatina em pó, em color e sem sabor. Eu vou deixá-la aqui uns 5 minutinhos, mais ou menos, hidratando. Depois eu vou levar ela lá para o micro-ondas. Para dissolver bem, tá bom? Não tem erro aqui. É só seguir as orientações da embalagem. Então, agora a gente deixa ela quieta para ela dar aquela hidratada. Então, agora eu vou bater no liquidificador os outros ingredientes, tá bom? Aqui, ó. Eu tenho duas caixinhas de creme de leite. Vou colocar aqui. Se você usar de latinha, você não esquece de tirar o soro antes de colocar aqui. Então, duas de creme de leite. Duas de leite condensado. Hum, olha isso. Tudo que vá a leite condensado é difícil. Não tem como, né? Fica ruim. Fica bom demais. Então, o leite condensado. E vamos colocar leite ninho, duas xícaras. Eu estou utilizando aqui o leite ninho mesmo, mas se você não tiver, não tem problema. Pode usar o leite em pó que você tem aí na sua casa, aquele que você tem costume de usar, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Vamos raspar bem, né, gente? Para a gente não perder nada aqui. Se vocês já estiverem gostando dessa receita, já deixa um like, já compartilha aqui esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque tem receitinhas muito gostosas aqui no canal. E agora, eu vou pegar a nossa gelatina aqui, ó. Super hidratou já. Eu vou levar no micro-ondas por uns 10 segundinhos, só para ela ficar bem líquida. E eu conseguir colocar aqui dentro. Prontinho. Então, agora eu coloco aqui dentro essa gelatina. E vamos bater tudo isso daqui, ó. Sem segredo essa sobremesa e que vai agradar a muita gente. Meus amores, ó, a gelatina já firmou aqui. E eu já bati, então, aqui, ó, o creminho, tá bom? Então, agora é só a gente colocar aqui por cima. Olha só. Pensa se isso aqui vai ficar maravilhoso. Uma sobremesa bem fácil para vocês fazerem. Rapidinho, ó. Rende bem, tá vendo? Se for em uma casa de alguma pessoa, um churrasco, vai receber visita na sua casa. É uma ótima opção. Olha, deu certinho. Já vou pegar uma espátula, já vou raspar aqui, tá? Só vou dar uma erguidinha aqui só para vocês darem uma olhada como que ela ficou. Tá super pesada. Fica divididinho. Então, agora a gente leva de novo para a geladeira, para essa parte aqui. Também dá uma filmadinha. Depois que eu filmar, eu volto para finalizar aqui a nossa receitinha. Prontinho, ó. Já tá bem firminha. Nessa parte de cima, a parte de baixo. Agora é só finalizar aí da maneira que vocês preferirem. Eu vou pegar, vou colocar aqui um pouquinho de leite em pó mesmo por cima. Olha só. Vai ficar bem gostoso, né? Aí ficou pronto, meus amores. Eu coloquei umas uvas para decorar, mas aí você coloca o que você tiver na sua casa. Você pode colocar morangos, que fica lindo, né? Super combina, porque a gelatina de baixo é de morango. Você pode colocar cereja. Você pode só deixar com leite ninho polvilhado. Aí fica aí a critério de vocês. Olha que lindo que ele fica, esse doce. Agora vamos cortar, né? Para nós vermos como que ficou. Tchau. 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 E aí, meus amores, que delícia que ela fica. Vocês não têm noção como isso daqui é gostoso. E super simples de fazer, né? Sem segredo. Então fica a gelatina embaixo. Você pode mudar o sabor também. O creminho de ninho por cima. Nossa, é muito gostoso. Sensacional. Olha. Hum. Eu quero deixar uma palavra para vocês, tá bom? Então não temam meus amores, Deus está contigo, essa batalha é dele. Creiam somente e orem bastante, porque nós vamos vencer esse momento que estamos passando. Um beijo, fiquem com Deus, espero que tenham gostado da receitinha. Se vocês gostarem e fizerem, me manda fotinho lá no meu Instagram, me marca lá, que é arroba andressa__borgo. Um beijo, fiquem com Deus, amo muito vocês. Até o próximo vídeo, tchau!